Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% Olha a situação que tá essa tempestade de areia aqui, mano É o seguinte, ó, no episódio passado a gente tava lá na base, certo? Mas o que que eu fiz? Eu avancei só um pouquinho na estrada aqui mesmo, tá? Pra gente ir lá no objetivo, no superior do mapa ali que eu tinha falado pra vocês E caras, o negócio é muito cabuloso Ali na frente teve uma emboscada É, uns caras param o caminhão no meio da pista pra impedir a gente passar E por diversas vezes, ó, tem uma luzinha ali Por diversas vezes, galera Ai, eu acho que estão vindo aqui Por diversas vezes, galera, o jogo travou ali, vocês acreditam? Por diversas vezes o jogo travou ali, então é por isso que... Ui, meu Deus do céu, será que a gente vai morrer? Caraca, velho A emboscada tá aqui, ó Os caras ali no meio da pista Impedindo a gente passar Nossa, tirou na cara Ai, tempestade passou, que maravilha, né? Olha a arma, mano, sujou tudo, velho Que louco Nossa Nossa, que da hora, esse tirão foi brabo Vamos voltar aqui pra lootear os caras, né? E aí, o jogo tinha travado ali, galera Não sei porquê, velho O jogo travou ali duas ou três vezes Tá? Isso aqui é jogo comprado na Steam, mano O negócio é origi, tá ligado? É... Vocês viram que no episódio passado eu tive problemas com o Facecam É... Mas não teve nada envolvido com o jogo não, tá, galera? É porque eu coloquei pra gravar Não, teve sim, viu? Teve envolvimento com o jogo sim Eu coloquei pra gravar, certo? Aí tava capturando a tela, né? Tudo de boa Tava jogando, beleza Aí o jogo travou nesse lugar aqui Aí quando o jogo trava Mano, ele travou o PC Entendeu? Só que eu ainda assim consegui É... Capturar a gameplay passada Mas sem a Facecam Só o áudio e a gameplay Então eu acredito que Foi importante o suficiente pra vocês poderem É... Conferir a continuação da série Beleza? Mas muito da hora, né, mano? Nossa, o jogo tá lindo, velho Cada episódio que passa eu fico Mais maravilhado com o jogo Ó, Brita passou aqui, ó Tomou uma picadinha aqui, mas tá de boa Tá, deixa eu ver se... É aqui? Ah... Não é bem aqui não Mas é ali na frente Vamos continuar com o carro Porque esse negócio de deixar o carro pra trás Eu já me arrependi Tá, minha série aqui Será que vai ter como? Passar aqui pro carro Vamos quitar o... O negócio aqui Deixa eu ver uma coisa Até tem uma estrada aqui, ó A gente pode continuar por aqui Vamos continuar, a gente quebra a direita lá na frente Cai fora A gente tá continuando A gente vai subir aqui em cima Eu não sei se vocês lembram Mas a gente vai subir Especificamente pra pegar... Ah... Eita Ah, é o... Ah, é o... O cara da nossa turma lá, né? Ele tinha subido também A gente vai subir aqui pra pegar suprimento, né, velho? A turma tá toda batida Sem água direito Tá complicada a situação deles lá A gente chegou aqui Isso tá um pulso, né? Isso tá um pulso, né? Peraí, vamos descer aqui, velho Aproveitar que deve ter loot bom aqui Tá, beleza Será que dá pra gente continuar ali Com o Damer ali, junto? Acho que sim, né? O Damer tá de lá? Onde ele foi? Caraca, velho Aqui tem uns lugares de água escaldante Muito louco, né? Bom, vamos aproveitar aqui Eita Tem uma máscara aqui Que o negócio tá feio Ai, não é por aqui Vamos subir Cadê o Damer, velho? Ele sumiu Ah, tá aqui Damer Então, agora Agora Não é por aqui A gente tá uma língua da bola na terra, né? Vamos lá Deixa ele subir ali Vamos explorar aqui Armodia, né? Tá, por aqui não tem mais nada A gente pode seguir o Damir Opa, pera aí, tem aqui em cima Só uma fogueirinha, vamos acender ela ali E aí, meu jovem, o que a gente faz? Vixi, mano Vambora, né? Vambora Negócio assim Um monte de morcego, velho Será que é morcego irradiado também? Tá, hum Ó, acredito que dá pra subir, né? Vamos descer Caramba, tô pegando até uma quantidade boa de recurso, hein? É, por aqui não sobe, mas pela... Ah, não, aqui Deixa que cê mesmo Gostar, Tão, aqui Gostar, Tão, 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 Tão Igualman ou parede a forma Tão, 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 Tão Lá, Tão, 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 Tão No, que lá, eu te acoloo, tão Vou entrar É, não dá pra fazer munição Só na bancada que dá, vambora Tá, tem uma fogueira aqui dentro Ah, aqui... É verdade, é um lugar pra gente explorar mais Acho que a gente vai subir por cima aqui Bora Sorte que o Damir tá aqui pra ajudar, hein, mano Eita Caraca, velho, olha isso Mano, esses caras não conseguiam fazer umas paradas muito loucas pra sobreviver, né, velho Ah, mas ele tá sem máscara Vou tirar a máscara Ah, põe a máscara Caraca, nunca mais essa coincidência vai acontecer, velho Olha que louco Parece que a guerra levou os princípios de volta para a idade da terra Muito legal O que é isso que tá habitando aqui? Provavelmente é aqui na frente, vamo lá Caramba, mano Que que é isso aqui, velho Os caras se adaptaram aqui mesmo, hein Olha que doideira Nossa Cê tá dooo Cê tá dooo Cê tá dooo Opa Tem um monstrengo aqui, velho Minha lanterna tá com Deixa eu estrencher até no osso Caramba Camaleones Não, não era pra trocar Coloca de arma, velho Acabar com isso Vou andar com a escopeta aqui dentro Para na curta distância, é melhor Bora da Mirf, vamos, fi É aqui que é a mina, galera Que o Miller Provavelmente poderia ter água, né Poderia ter suprimentos Ih, tem uma cidade aqui dentro, né, mano Então Vai ser divertido Tomara mesmo que seja, porque o negócio tá cabuloso O que eu poderia ter feito ali é jogar o molotov no meio da ponte para... Para os da ponte não atravessar para cá Que é a gente segurar a onda só de lá Né Acho que eu vou fazer isso Ficar melhor Ai, bora lá, meu filho Nossa, da hora, hein Essa parte aqui tá sendo bem da hora Aqui, ó Nossa, né Nossa, que área pode estar Eita, mano. Tô bom pra dar um tirão agora, hein? Acerta de nome e erra. E erra de medo. Que isso, velho? Isso também já era. Agora a gente pega a ponta e vai pra direita. Mas por que que esse tá... Acho que tá quase lá. Peraí, já vou já, né, meu? Tá, vambora. Ficar pra trás, não. Vai, tá, vambora. Vai, tá, vambora. 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 Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tá, vambora. Tá, vambora. Tá, vambora. Tá, vambora. Eu vou ficar esperto né mano. Esse laser verde eu vou tirar ele pelo menos por enquanto dessa arma. Pra gente não chamar tanta atenção. Sem laser. E luz aqui vocês já estão ligados Dura saber quem é petroleiro Que não é né mano Tirar na gente Eu acho que aquela hora lá Que eu matei um cara Que a tela ficou branca Não era um petroleiro Isso aqui é escravo Fica esperta Deixa ele descer Adoro fazer isso no stealth Tá ó Embaixo parece que não tinha cara nenhum Pelo menos até onde a gente viu Caraca Como é que não acertou Mas era pra ter acertado Isso foi forçado Vamos descer lá na casa Lá porque A gente não explorou ali Vai ter item aqui Eu não te conheço Eu não conto que tinha ido Pra ninguém Tadinho É escravo Tá belezinha Bora Caramba Achei que ia ter alguma coisa ali embaixo Não tem nada Vamos subir então Mano Esses negócios aqui Dão umas explosões Cabulosas Nossa Tem que ficar esperto demais Com aquilo ali Com uns gás Tá ligado Muito louco Mano Mano Olha o tanto de gente Só que ali a gente tem que ver que A maioria deles ali é escravo Nossa Nossa Tô aqui Eles tem uma atenção Pra não chamar a atenção Dos caras Será que a gente consegue acertar Peraí mano Eu acho que tem mais um aqui Vou ficar esperto Tem mais cara ali Não é possível que só tinha esses dois Ó Tem um em cima de mim aqui Ó O cara aqui Tomei duas mordidinhas ali Já bati as botas Caraca Mas não é possível Como é que eu tô errando esses tiros Na cara dos malucos Tá esquisito isso aí Estranho Estranho Vou apagar Olha isso mano Ele tem que mirar na cara do mano e não morre. Vocês viram isso, velho? Na cara do manu. Não morre. Porra aí, que morre é talavanca. Que alavanca, né, velho? Que alavanca, né, velho? Ih! Olha isso, velho! Será que estão vendo eu subir aqui? Meu Deus, velho! Eu tenho que burro o negócio. Burro mais que tudo aqui, velho. Ah, beleza. A gente tem que achar essa lazarenta dessa alavanca. Vamos subir mais. Apagar isso aí, porque esse trem aí tem uma explosão cabulosa. Olha lá, foca. Cara, que louco. É, foca, foda-me, estampou. Ai tá, finalmente né Nossa mano, eu tô doido pra sair desse deserto É bonito né, a gente explorou bastante coisa aí Mas, nossa, quando a gente explorou demais A vastidão é muito grande né Nossa ativa Os caras vêm pra pegar Pra pegar Pra pegar Ataquem Ataquem pela direita da rua, a gente pode sair do esquina, até a gente não se tornou mais, e não se torna a gente! Vamos! Vamos! Eu vou passar! Ah! Cê, um buraco! A gente não tem nada! 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 Meu Deus, mano enterrada, acho que tá uma chuta. Ai, mano, você tá me preençando aqui, velho. Não precisa acelerar. Mano, eu vou ter que continuar. Tá bom. Ah, beleza. Ih, pô, mas eu nem bala na onde, velho? Eu tô me preençando aqui, ó. O! Perençando! Caralho! Eu coloco! Tem um! Tá esperto aqui, velho. Tá esperto aqui, velho. Mano, olha o tanto de cara. Já era, então? Já era, né? Bora. Caraca, a gente vai pegar recurso pra caramba agora, depois dessa aí. Olha o tanto de cara, velho. E as armas, como é que tá? Tudo suja. Tem um cara aqui? Tem um cara aqui, velho. 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 pegar tudo, meu filho. Lutear tudo que nós puder. Tá, beleza. Caramba, mano, essa ponta dessa peça da arma ali, eu nunca tinha visto, bom, vambora, acho que aqui já deu, né, a gente já fez um bom loot, organizou a parada toda E aí, a água vazando tudo aqui, velho E aí, a água vazando, né, a água vazando, né, a água vazando, né, a água vazando Tá, beleza Dá pra gente entrar na Aurora aqui Ou não Peraí Nossa, o jogo leva nós de ponta a ponta, né Mas aqui ainda tá tão longe também, não É, eu não sei se a gente tem acesso à Aurora Mas, nossa, eu preciso urgente, mano Limpar essas armas minhas aqui, velho Tá, tenso Mas tudo suja O carro tá perto da Aurora Tá, beleza Ah, isso aqui é a base, né, mano E aí, tá, gente E aí, gente, eu tenho outro lugar Mano, aquilo ali já foi meio apertado, tá ligado Imagina 700, cara, velho Vai ser insano, hein Vamos dar uma olhada nessa melhoria de arma aqui Nas coisas que tem pra fazer E a gente já pina fora Ó Caraca, carregador helicoidal Esse carregador usa um parafuso helicoidal rotatório Pra comportar até 36 balinhos Com 12 cápsulas Show de bola Acho que aqui tá Ok Nossa, essa arma tá suja, hein Jesus amado Tá Aqui tá Beleza De buenas Estamos preparados, né, guys Vambora Fuzil de precisão A gente pegou Não sei se a gente Pegou alguma coisa, né Ah, dá pra fazer bomba, pelo menos Maravilha Beleza, então, galera Seguinte, ó A gente roubou, né O tanque de água deles lá Certamente vai dar pra fazer comida, né Vai dar pra Abastecer a sede de muita gente aí E aí, no próximo episódio, a gente continua, tá 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 todo mundo Reabastecido aí, né Tá todo mundo Tranks É, questão de sede Acho que a gente não passa mais, não Mas a gente vai ter que ir lá ainda E ver combustível, tá Porque o nosso combustível Ele tá Meio limitado A galera já tá tirando a água ali, ó Tem muita peça sobrando Tem água vazando aqui pra caramba Vou molhar nessa água aqui também, pô Então é isso, guys Ó, tamo juntos, tá No próximo episódio a gente continua Valeu, falou Olha, não esquece do like, hein, mano Like ajuda muito em o crescimento do canal Ajuda também no incentivo de novas séries E em breve A gente continua Tamo junto Falou 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 Falou